Vamos lá, Dani, ó, o seguinte, é o André, na política era mais de direita ou de esquerda, acha que ele estaria satisfeito com os rumos atuais do governo? Se não quiser responder, ok, ó, ele é legal, ele falou, se não quiser responder, ok, mas eu tinha que tentar. Um grande abraço aos dois, obrigado aí, Gabriel. Aí, Dani, fica à vontade aí. Cara, eu falei que eu ia responder todas, né, eu não tava de brincadeira, então eu vou ter que responder essa também, né, cara? Mas a gente, a nossa família sempre foi uma família bem mais pra esquerda do que pra direita, vamos pensar assim, a gente sempre priorizou um governo que tivesse o, tivesse como foco social ao invés do acúmulo de capital, né? Ao mesmo tempo, nunca fomos petistas, não temos uma filiação, nada de, em relação ao PT, tá? E muitas vezes não votamos, nós acabamos não votando em partidos de esquerda, dependendo da situação. Mas, se fosse falar entre esquerda e direita, eu poderia falar que o André era um cara de esquerda. E, bom, isso responde o, é difícil falar o que o André acharia do governo atual sem dizer um palavrão, cara. Então, eu prefiro não responder. Total. Olha, cara, na minha casa, o dinheiro vem da música e do cinema, você imagina, né? Então, vamos lá, Leandro. Leandro falou pra mim aqui que tem vários superchats, vamos lá, vamos ler pra gente, né, já estamos chegando a duas horas de live, mas vamos tentar ler o superchat de todo mundo. João Vicente Serve, mandou dez pra gente, ele mandou um. Tem um vídeo do André no YouTube falando sobre morte, parece alguma chapada, feito em 2003, né? Se não me engano, não foi em 2004. Vocês sabem onde fica? Fica na chapada dos Guimarães, se eu não me engano, no Mato Grosso. O que o André diria aos fãs assíduos que ficam, é isso? Ficam. Saudades eternas. Aí o João Vicente Serve. Cara, esse vídeo, inclusive, abre o nosso documentário, acho que talvez você não tenha assistido, porque você falou que só viu no YouTube, mas abre o nosso documentário, a gente tem uma entrevista enorme nessa pedra lá, que hoje, inclusive, é proibido a visitação, né? Não pode entrar mais lá. O André teve a honra de poder estar lá naquele momento, inclusive faz uns vocais, ele canta algumas músicas, a capela ali naquele vale ali, naquele canon, né? Um canon total, gigante, né? Então a gente tem várias, tem uma entrevista, tem várias cenas lá, que a gente vai colocando aí no documentário, você não assistiu, assista, e nos outros filmes vão ter mais cenas desse momento histórico aí. Então, aí eu falo pra você, o que o André diria aos fãs assíduos que ficam? Vai lá, Dani, o que você acha? Cara, ele sempre foi muito honrado, né, cara? Ele se sentiu muito honrado. O André, às vezes tinha uma coisa de ser muito recluso, assim, vamos dizer que nem eu, né? É que a gente, cara, eu acho que a pessoa vale pelo que ela é, não pelo que ela tem, se você, cada um é diferente, a gente tem essa educação, né, cara? Cada um tem sua especialidade, que honra que o que eu faço, o que ele faz, as pessoas gostam, cara. Então, assim, o que ele diria é obrigado de coração e eu acredito eu, né, cara? E falava, meu, que tá muito honrado por tudo isso, né, cara? Eu consigo pensar de outra forma.